Paz de Deus aí a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, tá bom? Vamos aqui para mais uma aulinha, gente, tá certo? Eu prometi aula hoje de 8 horas, comecei um pouquinho mais cedo, tá? Mas vai ser todo dia às 20 horas e a aula sobe lá para o meu canal no YouTube também, meu canal Pintando com Alegria. O gráfico eu vou deixar aqui na página e também no meu Instagram, Pintando com Alegria, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui eu fiz um desenho de uma flor, de uma releitura, na verdade, de uma pintura, tá certo? De uma flor que serve, é muito utilizado no Natal. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma cara nova para ela, uma repaginada aí para ela. Percebam aqui, a primeira coisa que eu faço é a demarcação do meu gráfico, do que está por cima e do que está por baixo. Quem for chegando, já vai compartilhando, gente, aí nos grupos de pintura, tá certo? Compartilha aí, por favor. Curta, comenta. Gente, é uma semana de aulas de flores, começando por hoje a primeira aula, tá bom? Vai ser uma semana completa de aula de flores. Hoje é a primeira aula. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Gente, pega o lápis 6B. Lápis 6B são esses aqui da Castelo. Lápis 6B. E o que é que você vai fazer, gente? Você vai ver o que é folha, tá? A folha aqui, perceba que eu marquei ela com esses galhinhos. E a flor eu marquei só com a linha do meio, tá bom? Marquei só com essa linha aqui do meio. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui é o quê? Outra folhinha. Então, eu já vou olhar, gente, o que está por baixo, o que está por cima. A folha está por baixo? Você já chega aqui no pé da folhinha, ó, com o lápis 6B e vai dando aquela marcadinha, ó. Já vai dando aquela marcada aqui. Certo? Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Olha aí. Marquei aí. Então, agora eu já sei que aqui são duas folhas e o resto tudo flor. É uma flor só. Tá bom? Então, vamos agora. Amém, irmã? Vamos agora. É... Estou bem, graças a Deus, gente. Um pouco de incômodo no joelho. Bastante dó no joelho. Mas estou bem. Graças a Deus estou bem. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos pintar aqui, né, gente? Ó. Vou pegar verde bandeira para a folha e amarelo canário. Verde bandeira e o amarelo canário. Só isso para a folha, ó. Pego aqui o verde bandeira. A gente vai abrir ela no meio e vai fechar com o canário, ó. Abre ela aqui, certo? E você vai puxar as vírgulas, ó. Peraí, encho aqui também. Puxo aqui as minhas vírgulas. Jogando para cima, tá certo? Olha aí. Pego mais tinta, passo no meio. E venho jogando para a borda, pessoal, ó. Aí para a borda. Tá bom? Agora o que é que você faz, pessoal? É... Você pega tinta na ponta do pincel, ó. Pincel normal, tá, gente? Pincel chato. Número... Esse é o número 12, tá? Da Condor. Já vendi eles assim, lixado, pessoal. Na Casa da Arte. Na internet. Você já compra ele aparado. É bem melhor ele já aparado, ó. E aí você só vai contornar ela e jogar para dentro, ó. Joga para dentro. Vai puxando e jogando, ó. Para dentro. Para fazer esses nuances da folhinha, gente. Dá essa leveza nela. Então, essa puxada é importante, tá? Ó, você vai e vai puxando, ó. Para dentro. Ok? Vamos lá. Faço o mesmo nessa outra folhinha. Pego aí, linha do meio, excesso e eu vou jogando, ó. Perceba que eu vou jogando o pincel, o mesmo pincel. Eu trabalho muito com esse pincel, tá? Quase só uso ele. Quando eles acabam é que eu troco para outro. Olha lá. Folhinha, pontinha e venho vírgulas para baixo. Fazendo três vírgulas, ó. Uma vírgula. Joga o excesso para baixo. Super fácil, tá bom? Venho aqui, faço outra vírgula mais. Larga um pouco para abrir a folha. Ficar uma folhona aberta bonita. Puxo aqui, ó. Excesso para baixo. Professor, e se eu quiser dar um sobretom nessa folha? Um tom mais escuro? Vamos fazer um degradê. Eu posso? Pode. Você pode pegar aqui o pântano, ó. Pode recorrer um verde mais escuro. O pântano é mais escuro dos verdes. Você pode pegar aqui, ó. Na mesma linha da sombra. Na mesma linha do verde. Tá? E você dá um toque, ó. Tá vendo? Ficou mais caprichado, né, gente? Se você dá um sobretom, a tinta fica mais caprichada, ó. Tá vendo? Olha lá. Gente, lembrando que tem aula lá no meu canal no YouTube, tá bom? Pintando com alegria, o meu canal. Tem aula de vaso. E vai ter uma semana aqui de flores para vocês. Uma semana, tanto aqui quanto lá. Se você não conseguir assistir aqui por conta do trabalho, por conta de algum motivo, aí você assiste lá, tá bom? Que ela fica lá gravada definitivamente. Olha aí. Obrigado a todos que estão aí compartilhando, tá, gente? Deus abençoe. Pessoal, deixa aí também aqui o Pix. O pessoal pede aí sempre para estar ajudando no meu tratamento. Ontem eu fiz... Foi ontem? Foi terça. Foi ontem. A oitava troca de gesso, gente, ainda faltam mais umas duas ou três para mim ir para a mesa de cirurgia tirar o tendão do local, né? E assim apoiar o pé. E aí depois é só recuperação, gente. Mas aí, graças a Deus, já está tão perto. Já está bem mais perto. Sou muito grato. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe aí todos os meus irmãos da igreja, os que não são da minha comum, né? Não são da minha igreja, que são aí de outras denominações, tá? Que estão me ajudando. Deus abençoe. E aqueles também que não podem, que estão orando por mim, Deus abençoe também, tá, gente? Ó, amarelo canário. Amarelo canário, gente. Você vai vir aonde? Só aqui, ó. Nesses espaços brancos. E você joga para dentro, para ir encaixando, gente. O mesmo pincel, tinta na ponta, ó. E você joga para dentro. Joga para dentro. Tá vendo? Olha aí como fica bonito, né? Pego aqui um pouquinho, linha do meio, e jogo subindo aqui, ó. O excesso para encaixar. Lembra que eu falei para vocês voltar jogando? Né? Jogando. Então é o que eu digo, gente. Se você vem jogando, quando você sobe jogando, ela vai encaixando uma na outra. Por isso que fica assim, ripadinho. Ó, porque agora a gente vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tá ripadinho? Aí você vai jogando, ó. Ela vai intercalando uma na outra. Tá bom? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Estão bem aí? E aí? Olha lá. E eu volto aqui. Tá vendo? Amém, gente. Deus abençoe. A gente tem que ter fé sempre, né, pessoal? Ter muita fé, muita perseverança, né? É... Que a gente serve um Deus, né? Que nem o sepulcro segurou ele. Né? Que ele ressuscitou. Além de ressuscitar, né? Lázaro tinha que ter aquela... Estava sepultado, né? Mais de três dias. E Jesus ressuscitou. Né? Que ele ressuscite os nossos ânimos, a nossa força, né? Que às vezes a gente se sente morto muitas vezes por dentro. Eu digo isso porque eu já senti. Às vezes a gente se sente morto por dentro. Né? Que Jesus nos ressuscita. Ressuscite você que tá precisando, né? Ressuscite a mim, as minhas forças, a nossa fé também, né? Que remova a nossa pedra. E nos dê cada dia mais força, paciência, amor, o próximo. Né, gente? Vamos lá. Mas vamos lá, pessoal. Aqui com a ajuda do papai do céu. A flor, a gente vai usar dois tons de azul. Eu sei que vocês amam azul. Ó, gente. Azul turquesa e o marinho. Só isso. Professor, e por onde eu começo, professor? Essa folha é muita folhagem. Gente, começa por onde? Começa por baixo. Sempre as folhinhas que estão aqui por baixo, ó. Você já marca aqui o pezinho delas, ó. Então vamos pegar essas aqui que estão mais distantes aqui. Por baixo, ó. Marco elas aqui. Três folhinhas. E a gente vai fazer as três. Depois a gente sai catando aqui as outras demais que tá por baixo. Vamos lá. Ó, azul turquesa. Vamos fazer uma releitura da florzinha de Natal com azul, né? Pra ver como fica. Pega aqui um pituar pra preencher, mas você pode preencher com qualquer pincel. Eu porque peguei esse costume e tá preenchendo com pituar. Ó, vamos pra essa grandona. Só preencher, gente. Essa é a parte mais fácil. Pintura, pessoal. Se vocês forem prestar atenção nas minhas aulas aí, você vai ver que pintura não tem segredo. A gente trabalha com três tintas, né? Eu sempre trabalho, como eu trabalho com pessoas mais iniciantes, eu trabalho muito com essa parte de três tintas. Uma preencho, venho com a sombra, tá? Venho com a sombra e depois venho com a luz. Tá bom? Ó, venho aí com essa aí, pego aqui o meu pincel, o outro pincel que eu fiz a solha, o número 12. Tá certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora uma cor mais escura que esse azul para a sombra. o azul marinho. Ó, pego o marinho e venho aonde, gente? Onde é a sombra? Aqui embaixo, ó. No pé da pétala para separar a pétala de baixo da pétala de cima. A sombra indica que o elemento está por baixo. Tá certo, ó? Então eu venho aqui, coloco, olha lá, e dou sempre uma puxadinha aqui no meio, gente. Você vai dar uma puxadinha, ó, no meio e joga um pouquinho como se fosse a mesma folha, ó. Tá bom? Como se fosse essa folha aqui, ó. A gente vem aqui embaixo, faz a sombra do pé da folha. Olha lá. Sobe aqui um pouquinho no meio e joga um pouquinho para um lado, um pouquinho aqui para o outro, abrindo também. Simples assim. Folhinha bem lindinha, gente. Uma flor linda e simples. Ó. Professor, e se eu for fazer ela ver... Gente, não importa a cor. Vai ser esse mesmo jeito. Olha aí. E agora, gente, para a luz, a gente vai fazer ela aqui agora, ó. Vou pegar o próprio azul turquesa e um pouquinho de branco. Azul turquesa. Vou fazer pouquinho, depois eu faço mais, ó. Pouco de azul turquesa e branco. Misturo as duas. E vou fazer a luz. Ó. Duas quantidades do branco. Uma. Duas. Aí toco o pincel na água e volto com ele molhado, ó. Tá? Porque quando você mistura duas tintas, ela seca bem rápido. Ó. Fiz aí esse tom de azul. Tá? Para a nossa luz. Professor, e se eu quiser ir com o branco para a luz? Pode ir também, gente. Mas aqui vai ficar mais natural, tá bom? Vai ficar bem mais natural. Toca aqui. E a gente vem. Faz a pontinha da pétala, ó. E vai jogando para dentro. Olha aí como vai ficando. Mesclar bem aqui, ó. Para ela ficar bem mescladinho. Depois a gente pega aqui uma pontinha de tinta, ó. E vem no meio, tá? Você pega uma pontinha de tinta, ó. E vai vir no meio. Ó. Para ficar bem natural, tá? Eu quero que fique todo no azul. Não quero que fique meio branco. Olha, você vai dando aquela puxadinha, tá? Para ela ficar toda ripadinha, ó. Tá vendo? São folhinhas, gente. E agora vamos continuar com o preenchimento. Pega o pituá novamente. Azul turquesa. E a gente vai preencher aqui essas folhas. Ó, azul turquesa. Turquesa. Vamos aqui preencher, ó. Pega aqui. Agora você pode preencher todas, gente. Depois você só vai colocar a sombra, ó. Por exemplo, nessas aqui, ó. Tá vendo que uma parte dela tá por baixo? Você vai colocar a sombra nessa parte, ó. Essas partes que estão por baixo, você coloca a sombra. Essa aqui, toda aqui no pé dela. Ó, tá vendo? Essa banda aqui tá por baixo. Então, a gente coloca sombra, ó. Tá vendo? Tudo que tiver por baixo vai sombra. Então, eu preencho ela aqui. Turquesa. Deixa eu pegar mais tinta. Gente, compartilha aí. Comenta, por favor, tá bom? Tá bom? Ó, e você percebe que depois que você vem com a segunda camada de pétala, não mistura mais. Porque você já aplicou sombra. Aqui também, gente. Você passa nesse miolo, depois a gente faz ele. Ó, e só preencher. Vou preenchendo. Vou preenchendo. Risca bem para não cobrir o risco gráfico. Olha lá. Tá vendo, gente? Dá para você fazer essas flores que o pessoal usa muito no Natal. De vários tons, tá? Não é obrigado a você fazer só vermelhona, não, gente. Pode fazer para contrastar, né? Fazer azul, tá? Fazer outras cores. Amarela. É aquela flor, gente. Como é o nome dessa flor, gente? Aí, ó. Vocês sabem o nome dela? Quem sabe aí, gente? O nome dessa flor, que é aquela flor que a gente usa muito no Natal. Cadê o pessoal comentando aí? Ó, vamos lá. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Eu estou fazendo uma releitura dela no tom azul, né, gente? A gente costuma vê-la rosa, vermelho. Eu digo, não. Vou fazer azul. Pintura é isso, né? Pintura é a gente usar a criatividade. Gente, gratidão também a todos que estão me ajudando aqui, que estão doando um real aí para as aulas. Estão ajudando tanto nas aulas, né, gente? Em tinta, tudo, material que não é barato. E também estão ajudando aí no meu tratamento. Gratidão mesmo, de coração, tá bom? E quem também, pessoal, não estiver ajudando, não se sentir ou não tiver condições, pode ficar na aula, tá, gente? A aula cabe todo mundo. É igual coração de mãe, né, gente? Cabe nós todos, tá bom? Isso, bico de papagaio. Obrigado, Ana. E Ana, a Maria, o pessoal aí, já sabe, tá vendo que vocês são espertos? Bico de papagaio. Lá no sítio onde eu nasci, lá tinha dela, só que tinha rosa. Bico de... Mas tem ela mais vermelhada. Ó, gente, lembra que eu falei? Agora é a vez da sombra. O que é que a gente vai fazer? Só marca a sombra, ó, do que tá por baixo, gente. Não tem erro. Ó, pega a tinta, a ponta do pincel, marca a sua sombra, ó. Tá vendo? Marca aí a sombra de tudo que tá por baixo. As folhinhas aqui que tá por baixo da outra. Você vem com a tinta na ponta e marca. Depois limpa o seu pincel e você só vai, ó, dar uma essumada, ó. Eu vou aproveitar, gente. Como parece folhinha, você vem aqui no meio, ó. Dá uma mescladinha leve, ó. Tá bom? Vem aqui, ó. Fiz essa marcação. Separa aqui essa outra, ó. Tudo que tá por baixo. Você dá aquela limpada, ó. Passa aqui, né? E a gente dá uma mescladinha no meio. Só uma mesclada pra dar aquele contraste. Azul turquesa e azul marinho, tá bom? Só essas duas cores. Ó, vem aqui embaixo. Aí você dá uma subidinha no meio, ó. Só uma sujadinha, gente, no meio, ó. Tá vendo? Só pra dar um contraste quando a gente for usar a luz. Tá, ó. Primeiro você só respeita a sombra. Ó, olha lá. Perceba como a sombra deixa profundo. Né, gente? Como a sombra deixa profundo. Obrigado, pessoal. É isso mesmo. É bico de papagaio. Eu não sei por que é bico de papagaio, gente. Ó. É porque nem parece com papagaio. Ó, aí você vem no meio e dá uma sujadinha igual folha. Caça uma mescladinha quando a gente vir com a luz. Ó, tá por baixo. E você vem na parte de baixo, gente. Coloca sombra, ó. Não tem um erro. Não tem dificuldade. Tá vendo? Aí você puxa aqui. Com esse, eu acho que eu tenho uma postila de Natal que tem esses riscos. Esse aqui vai ficar grátis, gente. Pra vocês. Eu vou postar aí. Já já se for terminar a aula. Vocês não saem da página, tá? Você fica aí na página e vai olhando aí os trabalhos, as pinturas, os riscos. Que eu sempre posto aí gratuito. Tá bom? E eu mando a aula lá para o meu canal. Lá para o meu canal no YouTube. Tá bom? Mando sempre lá para o canal no YouTube. Olha lá. Vamos fazer agora um pouquinho de tinta, gente. Tá, ó. Pego aqui. Vou fazer o azul. Vou fazer um pouquinho mais clarinho. Porque a parte de baixo é mais escura. Mas pode ser o mesmo tom. Ó. Azul turquesa. Uma quantidade. Turquesa é forte, gente. Cuidado, ó. Uma quantidade. Você pode botar três de branco. Porque vocês sabem que o turquesa é bem forte. E aí você, pra fazer a luz, você coloca, ó. Uma de branco. Duas. Vou colocar mais uma pra ficar mais clarinho. Três. Toca o pincel na água um pouquinho. E volta com ele úmido, ó. Mescla bem. Ó. O turquesa, ele é bem forte. Ó. Mas a gente quer ela azulona, tá? Se você quiser ela mais com branquinho, gente. Pode usar, tá? Um pouquinho do branco. Pra contornar ela, ó. Mas eu gosto dela assim. Azul escura mesmo. Tá bem natural, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Por baixo. Virando a volta, ó. Tá? E vai puxando. Jogando o excesso. Para dentro. Leve, gente. Ela já tá bem contornada. Então você só vai dando aqui, ó. Umas mescladas para dentro. Puxo do meio. Uma linha. Olha que simples. Pincel número 12. Você vem agora aqui, ó. Puxando. Tá? E jogando para dentro. Por isso que eu digo, vem de baixo para cima. Para não se atrapalhar, né? Folhinha, gente. Todo mundo que sabe fazer folha vai saber pintar essa belezura. Ah, professor. Eu queria fazer amarela. A gente faz um amarela, um azul. Use aí a criatividade que pinta qualquer cor. Ó. Olha que linda, né? Tá vendo? Aqui eu venho. Joga ali para dentro. E vou brincando de pintar aqui essa beleza. Ó. A sombra tá por baixo. Tá vendo? A sombra lá por baixo. Então a luz vem por onde? Vem por cima. Tá? Fazendo essa briga. Essa oposição. Sombra já diz, né? É oposto à luz. Pego aqui isquinha e linha do meio. Venho aqui, ó. Vou puxando. Se quiser fazer uma dobrinha, gente, você pode dar uma puxadinha assim, ó. De lado, tá? Para ficar quebradinha o biquinho dela. Use a criatividade aí. E vai moldando, dando formas a essas pétalas, né? Brincar aí com a pintura. Ó. Gente, o berinjela, ele é como se fosse um vinho com a cor uva, né? É uma cor mais ou menos assim. Eu tenho uma apostila, meninas e meninos, que tem todas as misturas de cores, tá? Como fazer várias cores. Mas também hoje em dia a gente encontra na internet, né? Essas misturas aí. Ó. Linha do meio. Gente, não é fácil? Não fica bonito assim? Vermelho, a mesma coisa. Vermelho, o que é que você vai fazer? Vermelho. Pode usar o rosa pink para a luz. Tá? Pode usar o rosa pink para a luz. E para a sombra o vinho, tá bom, Dona Maria? O vinho para a luz. Vai ficar uma belezura. Pode fazer, olha, um azul, uma vermelha aqui do lado. Bota umas folhas. Que fica coisa de outro mundo. Ah, professor. Só dá para fazer ela para Natal? Não. Ela é uma flor que dá para você fazer ela forro de cama. Dá para fazer em almofada. Dá para fazer em tudo, gente. Não sei, é Natal não. Ela é uma flor. Por isso que eu faço ela muito assim. Porque dá para fazer em tudo. Ó, puxa aqui a linha do meio. Aí estamos já terminando aí a nossa belezura. Só um tipo de folhinha. Muito simples essa flor. Na verdade, são várias folhas, né, gente? A pétala dela é uma folha. Olha aí, gente. Que linda, né? Vamos agora fazer aqui o miolinho dela. Vou ensinar vocês a fazer o miolo dessa flor sem complicação também. Pega um pituar ou um pincel ou um lápis ou alguma coisa. Porque a gente vai trabalhar com o cabo dele. Tá bom? Vamos pegar amarelo canário e branco. Amarelo canário. Ó. Primeiro, vamos fazer um fundo aqui para não mostrar nada branco. Tá? Vamos fazer um fundo aqui. Pega um pouquinho do sépia aqui. Sépia. Vamos fazer um fundo, né? Uma base de fundo aqui. Só com sépia. Um pouquinho para não mostrar nada do branco do tecido. Então eu dou só uma esfregada aqui circulando. Pronto. Agora já vamos caprichar aí nessa belezura. Cabo do pincel e eu venho. Só isso, gente. Olha que facilidade. Toca. Quando você vê que vai acabando, você recarrega. Olha que simples. Né, gente? Tá vendo como descomplicou aí? Obrigado a todos que estão compartilhando. Todos que estão me ajudando, tá, gente? Deus abençoe. E a semana de flores, tá? Semana aí de flores. Muita aula de flores. Toda oito horas, tá bom? Toda oito horas. Ou vinte horas, né? Que são as... Que a gente chama de oito da noite. Toda vinte horas. Então já sabe. Já tem compromisso amanhã marcado aqui. Ó. Um pouquinho do branco. Pronto, gente. Tá aí a nossa belezura. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram? Tá vendo como ficou calminho, né? Com essa mistura do azul? Ficou bem calma, né? Não ficou aquilo tão... Tão agressivo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Azul turquesa, azul marinho, né? E um pouquinho do branco. Tá bom? Agora a aula vai subir lá pro canal. Quem perdeu aí, gente, assiste lá no meu canal. Pintando com alegria. Já vou deixar aí o risco aqui pra vocês. Na página, tá bom? Então, Deus abençoe, gente. Muito obrigado pela companhia de sempre. Fiquem todos na santa paz de Deus.